Bem-vindos e bem-vindos, meus lindeses, ao Studio JG, que é o local onde eu gravo os vídeos pra vocês, onde o Rani e a Lívia, que trabalham comigo, passam a maioria dos dias, as nossas produções acontecem aqui. Já tivemos muitos vlogs e vídeos quando não tinha nada. Lembra que legal a gente que era foi pintar essa parede, a gente mesmo que pintou, foi montar tudo, essa parede de quadros. Mas agora ele tá prontinho pra receber vocês, então bora fazer o nosso tour pelo Studio JG. A geladeirinha amarela, aqui é tudo candy colors, né gente? Então essa geladeirinha eu acabei comprando nesse amarelinho, compus com essas xícaras que eu trouxe de lá do Chile, o terrário que a gente fez, um DIY, e esse projeto de iluminação, que foi o meu querido amigo Ulisses, da Imperial, que fez, e eu achei que ficou assim, super moderno, compondo também com a parede de quadros. Muitos quadros aqui, esses foram crica, que me deu, coisa mais linda. Esses daqui são de West Wing, esses daqui são da Deco House, mas eu deixo lá no blog, gente, de onde que são as coisas, porque a maioria vem do mesmo lugar, porque quando a gente confia, a gente procura, né? E uma das coisas, assim, que eu mais quis, na verdade, era um sofá tchã. Assim como eu tenho lá em casa o sofá turquesa, gente, eu queria muito um sofá com cor, bem alegre aqui. Então esse sofá Mimo é lá do West Wing também, as almofadas são Deco House. E esse peleguinho, gente, ele foi um truque que eu fiz, porque é claro que é sintético, aqui bate sol de manhã, então eu não queria que o sofá ficasse queimado do sol, coloquei um pelego, é uma dica pra você, colocar uma manta quando precisa. E o tapete! Eu sou apaixonada por ele, gente. Veio de uma loja daqui de Santos, da Elay e Nathalie, e eu achei que ficou, tipo, tudo, assim, muito quente, muito delicado, do jeito que eu queria, pelo menos pra ter um dos ambientes coloridos. E passando pra cá, temos o cantinho da moda. E aqui temos a nossa manequim lindeza, que vocês deram N sugestões incríveis de nome, lembra, gente? Mas no fim das contas, eram tantos nomes legais que eu não consegui decidir porcaria nenhuma, e ela vai ficar, tipo, fada lindeza, não vai ter jeito, ou ela vai ficar com um nome genérico. E ela foi uma das primeiras coisas que chegou aqui, acho que não tinha nem mesa, não tinha nada. E temos também a arara provençal, que foram dois grandes achados que eu fiz na internet. A Angela, uma designer que faz tudo isso, ela faz araras provençais e manequins, e eu deixo também o contato dela no blog. E esses cabidinhos, gente, eu queria que eles combinassem com o sofá. A minha mãe compra em São Paulo, lá pros lados da 25 de Março, ou do Paris, ela compra esses cabidinhos de veludo, são ótimos porque as roupas não escorregam. Então aqui, gente, é meio que assim, gravei um vídeo, troco de roupa, gravei, troco de roupa. E aí, gente, uma história legal, que eu sempre falo pra vocês, de reaproveitar as coisas que vocês já têm. Essa mesa, ela tava no nosso segundo quarto, tem duas suítes lá em casa. E tava na suíte que ia ser meu escritório e nunca foi. Então eu trouxe pra cá e mandei trocar a cor, era cinza, então a gente trocou tudo isso pra branco. Foi o Léo, um amigo meu também, da Casa Brasileira. A gente conta com os amigos, né, que trocou tudo pra mim, inclusive ele fez esse armário, essas prateleiras. E aqui tá o quadro de um milhão de dólares, pra quem viu o tour pelo meu quarto, da casa da minha mãe, há muito tempo. É o quadro de um milhão de dólares que meu tio, é birdigóis, que é artista plástico, fez e me presenteou. E essas prateleiras, gente, elas dão um pouco mais de vida. Tem meus livros aqui, a Barbie Ju, o relógio, a flâmula. E é o espaço que o Honey acaba ficando pra editar os vídeos, pra trabalhar. É muito funcional, é bastante espaçoso. E temos aqui a minha plaquinha do YouTube, né? De 100 mil inscritos, espero ganhar a de um milhão. Espero mesmo, vocês são maravilhosos e maravilhosas, então já se inscreve no canal se chegou agora. Vamos ajudar a Ju. E bora continuar. O trucão, dona Môniquinha Andrade, mãe da minha amiga Pipoca Bi Andrade, que ensinou a fazer esse tripé de espelho que é muito útil pra gravar tutorial e pra gravar vídeo de cabelo, o que quer que seja que eu precise me ver. E, gente, esse armário é uma bênção, né? Porque a gente precisa esconder a bagunça em algum lugar. E ele também serve, agora todo mundo vai aparecer. Ele também serve, gente, pra fazer selfie de look do dia. Isso é ótimo, ter uma porta de espelho que vire pra um ambiente bacana, porque não adiantava nada ela virar pro outro lado. Eu não ia ter ângulo. Então a gente projetou pensando nisso pra ser o espelho da selfie e guardar as minhas bagunças e eu mesma aqui dentro. Aqui foi um dos cantinhos que a Jana, minha amiga, a Jana Dias, me ajudou a projetar. Quem fez esse paisagismo foi a Vila Verde. Então temos uma plantinha super resistente, que não precisa de água, não precisa de tanta água. Os banquinhos que resistem à chuva, que resistem ao sol, que resistem a tudo, as mudanças climáticas. E é um cantinho zen, que eu gosto de acender minhas velas, os incensos e ficar aqui, às vezes, lendo um livro e relaxando um pouco. E minha amiga Cris Bordinho, linda, maravilhosa, a diretora Chiqui e Mary Casey, eu falo... Sim, eu falo, espera. Cris, te amo, amiga. Ela me deu o filtro dos sonhos, que tem tudo a ver. Antes de existirem as cores, ela me deu, tipo assim, ela já sabia. A cortina, que eu queria um espaço com cara de casa, pra quando precisar, se aquele sofá é super leve, se eu quiser por aqui ele fica. E a penteadeira, né, gente? Que eu acho que não adianta. Foi onde tudo começou. Eu tenho muita alegria em ter ela. Ela é a primeira penteadeira que eu tive. Eu fiz questão de manter ela aqui. Ela é muito especial pra mim. Eu mandei fazer há muitos anos com o marceneiro. Ela ficava na casa da minha mãe. Só que ela era marrom. E o Léo, né, o mesmo que fez tudo isso de marcenaria, ele deixou ela branquinha. A gente reaproveitou as gavetas e trocamos só a estrutura dela. Colocamos aqui em cima também um vidro pra evitar que o branco do tampão suje. Então é muito fácil de limpar. Meraki, que a Rai linda da Cartas pra Joguais me deu. Aqui do lado, gente, eu deixo também alguns livros que são umas bíblias pra mim. Livros sobre fórmulas cosméticas, dicionários de cosméticos pra quando eu preciso estudar alguma coisa que eu não sei das fórmulas. Então aqui eu estudo. A Andressa, minha prima, me deu esse porta-biju lindo. E tem assim, gente, coisinhas que pessoas especiais me deram. Tiago e a Natália, meus amigos. Ajudo com o amor Juju. Então tem um monte de coisinhas legais. Meu planner, o espelho com as fotinhos do Krika. E esse porta-lápis, porta-treco, que a Mário, Pedro Henrique e a mãe deles me deram também. As gavetinhas de batom, gente. Eu deixo em maioria os batons aqui. Muita gente me pergunta desse carrinho. Eu comprei na Tokstok há muito tempo, assim como a cadeirinha de rodinha da penteadeira eu comprei na Tokstok. São coisas que já estavam na casa da minha mãe que eu aproveitei pra trazer pra cá. E é isso, gente. Eu tô muito feliz em ter esse cantinho pra trabalhar pra vocês com mais espaço. Ter um momento realmente de trabalho. Quando eu saio daqui eu posso curtir minha casa, meu marido. Então me ajudou muito, gente, a ter uma rotina diferente. As pessoas que trabalham comigo também teriam uma rotina de trabalho mais certinha, assim, sabe? Mais sólida. Basicamente é um quadrado onde os papéis de parede enriqueceram, os detalhes enriqueceram. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e logo teremos turno da penteadeira. Se você gostou dessa ideia, dê muitos joinhas que a gente grava pra vocês o turno da penteadeira. Um beijo no seu coração, minha lindas, minha lindas. E até o próximo vídeo.